Olá, começa agora o nosso encontro político e hoje nós vamos conversar com Chico Vasconcelos. Chico é PMDBista, é jornalista e candidato a prefeito de Camamundo. E vai nos contar um pouquinho mais sobre a sua trajetória profissional e sobre os seus planos para o município. Seja bem-vindo, Chico, ao Encontro Político, programa do blog do deputado Lúcio Vigalinho. Olha, eu fico muito honrado de estar aqui no blog do Lúcio, ser entrevistado por você, porque eu acho que o espaço, eu como sou jornalista, o espaço do debate, da entrevista, é a coisa mais importante e mais democrática desta campanha. Chico, você tem uma história riquíssima, é jornalista e já participou de várias campanhas políticas por todo o país. Conta um pouquinho mais pra gente. Olha, eu na realidade, a minha vida toda foi fazer política, porque eu nasci numa casa política. Meu pai foi, nasceu no, eu nasci, a minha casa era PSD, que era o de Juscelino, depois virou o MDB. O MDB de Camamundo, naquela época da ditadura, foi um dos poucos, um dos primeiros MDB, em 1966. E eu vim estudar em Salvador, eu me tornei jornalista, mas nunca abandonei a política. E a primeira campanha que eu participei verdadeiramente foi em 1978, se não me engano, de Rômulo Almeida, quando eu me filei ao PMDB, para trabalhar junto naquela época na campanha da juventude do PMDB. Depois, em 82, fui para a campanha de Roberto Santos e Valdir Pires, 85 na campanha de Mário Kert para prefeito, eu era jornalista, eu ajudava na campanha, tudo muito voluntário, tudo muito trabalho, porque campanha naquela época, minha gente, você entrava com garra, com a defesa do partido, você não entrava para ganhar dinheiro. Mas, nesse período, eu achei importante trabalhar, já como profissional, e comecei a ter o meu primeiro trabalho como profissional, fui com um deputado do PMDB, chamado Jaime Mascarenhas. Daí em diante, eu montei uma empresa com o Emiliano José, que hoje é deputado federal do PT, uma empresa de marketing político, e já fizemos, já em 89, 90, 92, fizemos campanha de PMDB de Camaçari, que foi o Humberto Ellery, fizemos de Saulo Pedrosi Barreiras e tantas outras. Mas, em 94, eu tive que sair da Bahia para ir embora para São Paulo, porque eu tive uma filha que teve um câncer na época, no FEMU, eu fui embora para São Paulo para salvá-la. E lá, através de um deputado federal do PMDB, um deputado, um grande deputado, secretário da Constituinte, Marcelo Cordeiro, fui apresentado ao SQS. E me tornei amigo, de quem me tornei amigo, e entrei na campanha, aí entrei e me tornei um profissional de marketing político. Eu fui trabalhar, primeiro, na campanha dele de presidente, naquela campanha difícil contra o Real. Depois, eu fui, daí em seguida, eu fui trabalhar, logo depois, na campanha do Lula, como chefe de reportagem da campanha do Lula, de 98. Mas, antes, eu queria lembrar uma coisa. Em 97, eu, como jornalista, eu, conjunto mais três colegas, eu criei um negócio para mim que vai ficar na história do jornalismo brasileiro, que foi a revista Caros Amigos, que eu sou o fundador, o primeiro editor da revista. Caros Amigos, que era uma revista do jornalismo combativo brasileiro. Saí com um ano depois, por divergências editoriais, ideológicas, porque tem algumas questões que eu não aceitava. Em 98, como eu falei, fui para a campanha do Lula. Em 2000, voltei a trabalhar com o Quest, e fiquei, durante quatro anos, como coordenador de comunicação do PMDB de São Paulo. Depois, eu fiz campanha de deputados em São Paulo, vários prefeitos, alguns do PMDB, como Baleia Ross, que hoje é presidente do PMDB de São Paulo, de outros partidos, como Tuga Gerame, do PDT de Bauru, etc. E, nesse período aí, 2000 e... 2005, se não me engano, que eu estou aqui, eu fiz a campanha do desarmamento, do não, a parte impressa do desarmamento. Logo depois, eu fui convidado para fazer campanha no Peru, fiz de Lourdes Flores para presidente, voltei para o Brasil, e aí resolvi voltar, morar na Bahia. Nasceu uma filhinha minha pequena e vim morar na Bahia. E aqui na Bahia, quando cheguei, montei uma empresa de marketing político e fiz um monte de campanha. De prefeito passado, eu fiz umas 12 a 15. Dei sorte, e com a ajuda deles, profissionais, que a gente sempre ajuda, eu consegui ajudar a eleger disso aí, consegui eleger oito. Uma delas que eu não consegui ganhar, mas foi a mais bonita, que foi a do PMDB de Luiz Eduardo. Nós fomos, literalmente, garfados, perdemos por menos de 100 votos. E agora, dos tempos para cá, eu, como sou já fazendo livro, revista, assessoria de imprensa, eu voltei a andar, que eu nunca saí de Camamu, e lá na minha terra eu passei a encontrar o povo com autoestima lá embaixo. E meus amigos contemporâneos de escola, de faculdade, contemporâneos de trabalho, passaram a me convidar, a me convocar para eu ser candidato. Imagina que eu sou filiado ao PMDB, dia de 1978. E só agora que eu fui candidato, saí candidato porque eu acho que minha terra precisa de alguém que vá cuidar daquela terra com carinho. E por isso é que eu sou candidato pelo PMDB, que é o único partido que eu tive na minha vida, é o único partido onde eu nasci, eu nasci quase que literalmente, na minha casa, era a sede do PSD, depois do MDB. E meu irmão já foi vereador, vice-prefeito pelo PMDB em Camamu, e eu agora estou aqui nessa batalha e espero sair vitorioso. Mas Chico, e como se deu o ingresso na política partidária, especialmente a escolha pelo PMDB? Olha, a relação com o PMDB, e como eu falei anteriormente, eu nasci PMDB. Eu nasci MDB. Girei PMDB. Eu sou filiado ao partido, como eu disse, desde 78. Ou seja, já vai há um tempo. E eu nunca, nunca me desfiliei. Nunca saí, nunca tive outro partido, nunca procurei outro partido, porque eu sempre acreditei e sempre defendi que o PMDB foi o partido da resistência democrática, foi o partido que criou essa constituição que está aí no Brasil. Se hoje a gente pode estar todo mundo falando, se hoje existe PT falando, se hoje existe PSDB falando, esse povo todo falando, é porque teve o PMDB, que era o MDB, que enfrentou a arena na época. Se não existisse o MDB, depois o PMDB, não existiria essa eleição que está aqui. Eu sou do tempo que a eleição me botava o retrato 3x4 do candidato, porque não havia o que falar, não podia falar pela censura. Então, eu não poderia jamais ser candidato em outro partido. Primeiro, pela minha história pessoal, inclusive profissional, que eu sempre trabalhei como profissional de marketing dentro do PMDB, principalmente em São Paulo. E aqui na Bahia, com o Valde Pires, do tempo que ele era PMDB, com o Roberto Santos, com o Mário Kertz, do tempo que eu vivi aqui na Bahia. E na minha terra, com o Milton Santos Silva, que foi prefeito do PMDB, meu irmão de vice, em 88. Você vê que eu vou lembrando de tanta coisa que a gente vai falando, vai lembrando. Porque a minha história com o PMDB é o caminho paralelo ao PMDB. A minha vida política é no PMDB. Eu nunca fui filiado a nenhum outro partido. Então, o fato de ser candidato, eu acredito que se existir outra vida, meu pai deve estar lá, minha mãe, que foram PMDBistas históricos, MDBistas e PMDBistas históricos, ele deve estar lá, feliz, se existe uma outra esfera, se existe um outro mundo, porque o filho dele, as minhas irmãs, porque o irmão dele, a minha irmã que é falecida, porque esse irmão está lá, hoje, levantando a bandeira que o velho sempre levantou. Em Camamu, ser ficha limpa em Camamu, na minha terra, é ser PMDB. Todos os outros partidos têm candidatos indeferidos pela justiça. Todos. O único partido que tem candidatos com a ficha limpa é o PMDB. E para mim é uma honra, para mim é uma glória, para mim é uma satisfação, sabe, lá Deus amanhã, meus filhos, meus netos, amanhã dizer, meu pai foi candidato na terra dele, que ele ama tanto, e foi o único candidato ficha limpa. Ó, Chico, aproveitando que você tocou nesse assunto, explica melhor para a gente o que está acontecendo em Camamu, porque você é candidato numa situação inusitada, né, o único candidato que a justiça efetivamente liberou. Explica isso para a gente. Olha, lá em Camamu é fácil. Primeiro, o teu site do TSE. Todo mundo entrou lá, www.tse.org.br, você vai ver a vida de Camamu. Camamu foi, se inscreveram, cinco candidatos. Três dele, ex-prefeito. Eu nunca tinha sido candidato, e uma moça que tinha sido candidata à vereadora pelo Democrata. Ela foi indeferida por questão de prestação de conta de campanha de vereador, não feita. Os outros três foram indeferidos porque foram caçados, porque tiveram problemas com a justiça eleitoral, problemas com a administração pública dele. Basta dizer que Camamu, há 20 anos, que tem prefeito, quatro deles foram caçados. O que não foi caçado, que é o atual prefeito, por exemplo, deixou sete meses sem pagar a folha de pagamento. Então, pela lei, pela lei, vamos dizer, pela justiça, pela não sei como é que ela fica, pela 78ª zona eleitoral em Camamu, a justiça que conhece os candidatos, Camamu só tem um candidato. Um deles recorreu ao TRE, já o TRE manteve a decisão do juiz, o outro recorreu ao TRE e conseguiu o direito, mas um outro candidato já recorreu ao protagonismo superior eleitoral e está também aguardando o julgamento e uma outra deve ser julgado hoje ou amanhã. Na verdade, em Camamu, pela lei, pela lei ficha limpa, só tem um candidato, que sou eu. Eles podem até fazer, é bom lembrar que eles podem usar aquela estratégia que eles usam, ficar fazendo campanha até em cima da hora e depois trocar para manter o nome e entrar um outro candidato, enganar o povo. E o povo tem que ficar atento a isso. Camamu é bom que se diga, só tem um candidato ficha limpa, que é Chico Vasconcelos. Neste momento, basta entrar no site do TSE para qualquer pessoa ver, qualquer computador de casa você pode ver isso. Ou ligar lá para o cartório, lá para a justiça eleitoral de Camamu e consultar. E Camamu, Chico? Qual é a Camamu que, ela, gente, se prefeito, você vai encontrar em 2013? Olha, Camamu está abandonada. Camamu é uma cidade que o povo, como eu falei anteriormente, está com autoestima na sola do pé. Camamu é uma cidade, quem não conhece, eu queria que todo mundo fosse conhecer Camamu, que é uma cidade, o Brasil tem três Bahias, Bahia de Todo-Santo, Guanabara e Camamu. Lá é a única que não está poluída. É um lugar que tem uma beleza natural maravilhosa. é um lugar que tem uma história riquíssima. Camamu, Salvador, Porto e Olinda são as quatro cidades que se parecem, que tem cidade alta e cidade baixa. Camamu tem essas praias maravilhosas, Camamu tem uma história de vida maravilhosa. Para dizer, só a Igreja Católica de Camamu, Nossa Senhora da Assunção, vai fazer 400 anos de vida. A paróquia de Camamu vai fazer 400 anos, 400 anos, não é 400 dias. E Camamu tem uma história riquíssima, tem uma história de um povo apaixonado como eu. E o que essa cidade que a gente vai encontrar, eu acredito que com um ano a gente muda a cara daquela cidade, com dois a gente evolui, com três, com quatro, sabe lá Deus, nesse nosso mandato de quatro anos que a lei permite, nós vamos transformar Camamu, uma cidade que tenha educação para todos, com qualidade, que tenha saúde em 24 horas para as pessoas, que tenha respeito pelos mais velhos, que o esporte de Camamu seja valorizado e que o turismo seja a grande arma, a grande força de entrada, a grande atração de recursos, de negócios para Camamu. A grande fonte de emprego de Camamu hoje ainda é agricultura e o comércio, mas com certeza vai ser o turismo, porque não é à toa que uma cidade daquela é conhecida no mundo inteiro. se você bater na Google a palavra Camamu você só vai ver praia e por incrível que pareça a cidade não tem nenhum atrativo para segurar o turista na cidade. Ele pega uma lancha vai para a praia a cidade virou ponto de partida ou de chegada, não de conhecer a história daquela cidade, uma cidade que tem muita história, uma cidade que tem fontes riquíssimas, aquelas fontes do tempo que tem 200 anos feita pelos padres franciscanos que você viaja para a Europa para visitar fontes lá está tudo abandonado e a gente vai cuidar daquele patrimônio histórico vai cuidar daquele povo vai cuidar daquela gente e vai dizer vai fazer tudo com aquele povo bata no peito e diga assim eu tenho orgulho de ser filho de Camamu que eu tenho. Chico, você lançou sua campanha com um grande evento com grande participação popular inclusive o deputado federal Lúcio Vera Lima esteve lá em Camamu participando do evento conta pra gente de lá pra cá como é que tem sido a aceitação como é que tem sido a recepção das pessoas Olha, eu já me considero um homem feliz realizado eu já me considero como pessoa como profissional como pai como filho de Camamu realizado basta dizer que meu nome é Chico Vasconcelos as pessoas mais simples os estudantes as crianças na rua eles tiraram meu Vasconcelos hoje meu nome Camamu é Chico Ficha Limpa eu passo os meninos passam com a moto eles buzinam Ficha Limpa olha e o nosso trabalho como eu tenho uma Ficha Limpa eu vou de casa em casa falar com as pessoas meu trabalho tá sendo assim de casa em casa uma campanha limpa respeitando os direitos da lei respeitando a lei eleitoral a gente não tem camiseta não dá camiseta não dá gasolina pra ninguém não compra ninguém a nossa campanha a gente sai de casa em casa conversando com as pessoas ainda ontem eu visitei um bairro pobre lá chamado chamado movimento bairro sem teto as pessoas que invadiram uma área de um cidadão lá e eu fui de casa em casa sabe o que é que eles querem? eles querem apenas o direito de morar o direito de ter um pedaço de terra pra morar um chãozinho porque como eles não são reconhecidos não é registrado ele não tem luz a água em base abotou mas não tem luz que a luz tudo é gato mas eles querem o que? eles querem carinho e o que eu estou fazendo a visita de Lúcio lá foi fundamental foi fundamental Lúcio em Camamu hoje é um cara reconhecido como um amigo de Chico como um amigo do PMDB de Camamu e como aquele candidato que teve lá na hora no começo porque é aquela história quem chega primeiro na fonte bebe água mais limpa ele eu eu confesso a você que hoje quando eu discuto lá como é que vai ser o futuro de Camamu político eu como prefeito as pessoas dizem assim você graças a Deus você tem um deputado como Lúcio que está a seu lado você tem um deputado que está a seu lado você tem um um cidadão que é que é vice-presidente da Caixa que coincidentemente é irmão do Lúcio que é o Gedel que é um cara de garra um cara de fibra é um cara que o pecado que ele cometeu quando era do Ministério foi trabalhar mais pela Bahia e os caras que estão falando reclamando aí criticaram porque ele gastou mais dinheiro investiu mais ele trabalhou mais pela Bahia então eu acredito que esse nosso trabalho acima de tudo é um só erguimento da marca PMDB do partido PMDB esse partido que lutou que meu pai lutou que eu me criei que eu nasci e com certeza nós todos vamos estar lá comemorando lá no dia 7 à noite a vitória da gente eu acho que vai ser a maior festa de Camambu eu acredito pela garra das pessoas vai ser a maior festa e o que é interessante minha gente é que você passa numa casa ontem eu fui a algumas casas que tinha na porta a propaganda do outro aí eu ficava com receio de entrar aí você via a pessoa chegar da janela chamar Chico aí eu entrava assim e dizia não se preocupe não isso aqui foi eles que botaram a gente vai votar em você porque você é ficha limpa e isso está na boca do povo eu caminhando ontem no bairro chamado bairro sem teto do sem teto um senhor doente das pernas ele veio me procurou para dizer olha dê um jeito de eu ir votar porque eu não posso ir caminhando o senhor me ajuda a me levar para ir votar aí eu perguntei porque eu pergunto quando o cara fala que vai votar em mim um homem uma mulher um jovem eu pergunto porque você vai votar em mim e ele falou eu vou votar em você porque você é um candidato barra limpa ele não sabia dizer ficha limpa ele dizia barra limpa aquilo me emocionou e eu disse para ele olha eu vou falar o senhor vai votar a justiça vem lhe buscar aqui porque o senhor tem direito a ser levado para ir votar o senhor é uma pessoa se me engano ele é tetraplégico não saia da cama e ele dizia eu quero votar no senhor então eu quero dizer que aquilo me deu a honra aquilo me emocionou muito saber que um cidadão que não entendia bem nem bem o que é ser ficha limpa ele sabia que era ser limpo e votar em mim então eu digo que eu como o PMDB eu carrego comigo essa marca 15 que é a marca do partido ficha limpa de Camamu qualquer pessoa de Camamu você pode fazer qualquer pesquisa eu ouço na rua o cidadão dizer assim Chico eu estou louco que meu candidato não saia porque eu quero votar em você eu não quero carregar nas minhas costas o nome de ficha suja eu quero botar no meu peito o 15 a marca que é a sua marca dos ficha limpa realmente Chico é uma honra muito grande para a sua família para o município de Camamu e para o PMDB ter um candidato como você com a sua história com a sua trajetória mas vamos aproveitar Chico porque hoje em dia a juventude está tão desacreditada nos políticos os políticos estão com a imagem tão ruim fala para a gente qual a mensagem que você deixa para os jovens para que a juventude se engaje volte a se interessar pela política olha anteontem eu apresentei em Camamu meu programa de governo que é esse aqui 15 motivos para votar em Chico Vasconcelo em Pedro Aguiar que é o meu vice Pedro é do PPS foi candidato a prefeito é um homem muito sério antes de apresentar isso aqui eu passei um vídeo na tela um vídeo que está no meu facebook que é um vídeo do texto uma interpretação do texto do Brecht aquele analfabeto político quando eu apresentei tinha um grupo de jovens na apresentação porque a apresentação foi pequena foi mais para pessoas para empresários formadores de opinião mas foram alguns jovens para lá eles bateram palma quando ouviram quando assistiram o vídeo eu quem mais me abraça em Camamu quem mais me estica puxa pega vem abraça beija são os jovens porque eles estão compreendendo que eu brinco muito a juventude ela não pode ser ela não pode estar parada ela não pode ser a mofa é como e lá em Camamu tem um movimento muito forte da juventude cristã que é a juventude católica e a juventude evangélica e eu digo muito para eles o seguinte eu na própria bíblia né eu não sei exatamente que eu não sou estudioso da bíblia mas em apocalipse se não me engano 3 316 capítulo 3 versículo 16 diz uma coisa assim o cristão não pode ser morno ele tem que ser frio ou quente ele tem que ter partido em resumo explicando tem que ter lado na bíblia está escrito se for morno vomitar-te-ei e a juventude hoje ela tem que assumir essa postura de frio ou quente ela tem que tomar partido e claro como a juventude sempre teve ao lado do que é certo do que é correto do que é do que é vamos dizer do que é desafiador eu acredito que a juventude hoje ela tem um papel importante se você que está me ouvindo aqui se você que está que vai ler o que está escrito aqui você preste bem atenção no seguinte quem virou na história da humanidade não está escrito nome de pessoas que não participaram está escrito nome de muitos jovens que lutaram jovens que fizeram da política o seu lugar os homens que estão aqui hoje eles foram jovens no dia e a política eu costumo sempre dizer que para juventude eu falo muito isso para você que está me ouvindo o cidadão não é corrupto não é pela política não é a política que faz ninguém corrupto o cara nasce corrupto ele é corrupto por formação ele é corrupto por família ele é corrupto por história pessoal ele é corrupto pela facilidade é claro que o cidadão que tem essa vocação da corrupção da bandidagem ao chegar a política ele amplia isso porque a fiscalização porque a fiscalização do governo dos órgãos públicos ainda não está correndo porque se houvesse fiscalização muitos desses candidatos não seriam candidatos eu escrevi um artigo a semana passada saiu acho que foi quinta-feira no Correio da Bahia trocaram até meu nome botaram Chico Mascarenha Chico Vasconcelos que eu falo sobre ficha limpa se pegar o Correio aí eles devem ter até já corrigido eu falo que o papel da juventude de ir para a rua porque foi a juventude que derrubou o colo os caras pintadas não foram os políticos os políticos foram pressionados pela juventude e a própria Rede Globo foi para a rua escancarou depois que a juventude pintou a cara e foi para a rua então eu não estou pregando aqui violência não estou pregando aqui nada disso eu estou pregando que a juventude ela não pode ficar ela não pode ser morna ela tem que ser determinada ela tem que ser quente e hoje eu digo a você ela tem que ter o papel de escolher quem é o melhor para ela quem é o melhor quem é que dá o bom exemplo e na minha terra bato no peito qualquer pessoa lá pode saber o bom exemplo está sendo dado pelo 15 pelo PMDB e o bom exemplo está sendo dado por esse caboclo que ele fala aqui o Chico Vasconcelos Chico muito obrigada foi ótimo conhecer um pouquinho mais da sua história e de lá municípios de Camamu e nós daqui do Encontro Político desejamos boa sorte e sucesso nas eleições olha eu só tenho a dizer o seguinte falar o pessoal de Camamu uma coisa eu tenho muita honra me considero um homem realizado vitorioso só pelo fato de ter feito uma proposta eu sou o único candidato que tem um programa de governo definido eu sei o que eu quero para Camamu e meus filhos meus netos meus amigos a geração o povo de Camamu nunca vai esquecer essa campanha porque essa campanha foi a primeira campanha talvez uma das poucas campanhas que teve um único candidato ficha limpa um único candidato reconhecido pela justiça como candidato que pode verdadeiramente administrar Camamu com sua experiência de trabalho com sua experiência profissional e com a coisa mais maravilhosa que tem é o gostar é o amor que eu tenho pela minha terra essa Camamu maravilhosa meu principado esse foi o nosso encontro político de hoje com a participação de Chico Vasconcelos candidato a prefeito de Camamu continue acompanhando o PMDB através das redes sociais e pelo blog do presidente do partido o deputado federal Lúcio Vieira Lima até o próximo programa até o próximo programa Tchau Tchau